Ei, filhos! Let's together, don't follow me because it's dangerous em Chico e Trust. Senhores, hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo, um assunto que às vezes te assombra. Você anda meio assombrado, filho? Anda um pouco em pânico na sua vida? Anda com muita dúvida? Tá frequentando alguns fóruns? Pra tirar aquela questão? De repente você tem visto vários vídeos aí e essa dúvida não ficou tão clara? Mas fica tranquilo, imediatamente agora você vai parar tudo que você tá fazendo e vai prestar atenção no que eu vou te falar. É assim, eu não sou muito bom pra teorias e explicar o surgimento do fogo com a questão da... Mas eu sou um cara um pouco mais prático, gosto de falar de um jeito fácil, que você entenda bem e que você saia deste vídeo resolvido com a questão em questão. Tá bom. Você gostou? Tá bom. Eu vou falar sobre calibragem e algumas dicas aí, sensações da motocicleta com as devidas calibragens que você anda usando de repente. Muito bem. Você anda assombrado, filho? Né? Tá bom. Ah! Vamos trabalhar também no psicológico, na mente, no seu cérebro, já que todos fazem, por que não, Durval, fazer também? Então dá aquele like, compartilha o vídeo pra ele ficar em favoritos, pra ele ficar em recomendado, pra gente aparecer mais vezes e ficar... E você ter um pouco de nojo depois que aparecer muitas vezes e falar assim, eu não aguento mais ver essa coisa aqui em recomendada. Vamos lá. Primeira coisa em questão é o seguinte. Durval, no manual, fala para fazer isso. Eu não sei, eu faço isso e não sinto tanta firmeza, não sinto... Veja bem, senhores, no manual, as impressões que estão lá, escritas, ou mesmo na balança da sua moto, é para um uso urbano. O que é um uso urbano? O uso urbano é um uso normal. É um uso onde você não vai fazer nada além do que precisa para ir e vir. Você simplesmente vai andar igual um pirulito, vai fazer o pêndulo com a moto para cá e você para cá, e vai andar tranquilíssimo. Então aquela calibragem passada lá é interessante para o uso urbano. Eu não uso mais aquele modelo, faz um tempo até. E até muito tempo antes de eu chegar na pista eu já não uso aquele modelo, porque eu já tive pessoas que estavam acima do meu conhecimento e me passaram informações no qual eu absorvi e deu muito certo. E depois eu colocando em prática e agora tendo as minhas experiências, realmente eu comprovo porque eu tenho a prática realizada no momento com a calibragem que eu utilizei naquele dia. Tá bom? Então é assim, o que acontece? Você, se você for andar normalzinho, bonitinho, sem querer fazer nada escandaloso, nem nada, a calibragem do manual é interessante. Vamos colocar um exemplo, de repente a calibragem do manual fala assim, ah você põe 29 na frente, vamos pegar lá, não sei a moto, CB300, vai CB300, 29 na frente e 33 atrás. Eu não sei se é isso, 36 atrás, sei lá, com garupa você põe 31, 40 atrás. Estou dando exemplos fictícios aí. Você pode usar? Pode. Por que é que essa calibragem é tão alta? Por que você faz esse, por que é recomendado isso? Vamos falar bem prático, bem tranquilo, de uma forma que eu posso deixar você entender melhor assim. Um pneu mais cheio, ele vai ter uma durabilidade maior. Por quê? Porque ele vai manter um pouquinho mais o formato dele, a carcaça não vai deformar tanto assim, se você andar só reto, sabe, vai pro trabalho e volta, não pega muita curva e tal. Um pneu mais cheio, faz com que o motor tenha menos trabalho pra fazer a moto caminhar. Então, ela acaba sendo mais econômica. E, do jeito que nossa gasolina vai indo, é interessante você ter uma moto econômica. Você concorda comigo ou não? Muito bem, filho. E, nós temos muitos buracos, além das ciclofaixas. Mas, a questão não é ciclofaixa. São os buracos. Então, de repente, se uma dessas você passa aí de fronte, sei lá, eu, ou tá no meio do corredor, não tem como desviar do buraco, você vai ter que passar em cima. Por mais que você alivie o peso, é até interessante quando você passar num buraco, você não fazer força no guidão nem nada, sabe? Não botar pressão, porque senão é mais teu peso, mais... E aí, amassa uma roda aí. Então, alivia, sai, levanta do banco e tal, deixa, sabe, faz o peso só na pedaleira, deixa ela trabalhar. Porque pode amassar uma roda, um pneu com libra baixa. Então, diante dessas coisas, é interessante você usar a librador manual, tá? Desde que você não faça nada além do que você precisa fazer para ir e vir. Que é o... Pirulito Racing, entendeu? Muito bem, ótimo. Por isso que o manual está lá assim. Você deve usar o manual? Sim. Você deve usar o manual? Não. Depende, entendeu? Se você não tem... Se você tem dúvida e não se sente bem com a informação do jeito que chegou para você, ou depende de onde chegou, se você está meio assim, usa o manual. Se você confia em Papai Dorvalo, você pode usar o que eu vou recomendar aqui, tá bom? A gente fica assim, para não criar muita coisa, ou então vem os sabidos da internet e vem aqui embaixo vomitar aqui coisa, tá bom? Até que eu não tenho muito, parou um pouquinho isso aí. Parou porque eu já... Eu já... Bom, primeira coisa que você tem que fazer é esquecer o manual e vai trabalhar com o que eu vou te falar agora, tá? Muito bem. Eu tive moto trail, tive moto street, tive moto naked e tive moto speed. Em todas as minhas motos, sem exceção, a minha calibragem dianteira sempre foi maior que a traseira. E ponto final, ponto pacífico. Ou por que de eu usar assim? Porque a tração na motocicleta está onde? Tempo! Muito bem, você está inteligente. Hoje você está demais. Eu se fosse você saia daqui agora e prestava um concurso público. Está na traseira. Então, a libra cresce muito mais na traseira que na dianteira. Como que cresce libra na dianteira? Rodando? Sim. Mas principalmente, frenagem. Frear. Certo? Isso esquenta o pneu, arrasta e ganha libra. Você acelera muito mais que você freia. No dia a dia, né? A proporção de você está acelerando é maior que você está frenando. Então, consequentemente, você tem na traseira freio, tração, aceleração, e na dianteira você só tem freio e o movimento em si da roda. Ou seja, então a traseira pega muito mais libra que na dianteira. Um exemplo aqui, por exemplo, se cresceu 10 na traseira, cresceu 5 na dianteira. Então, se você usa uma calibragem que já é maior na traseira e ainda roda o dia inteiro, você está com a moto igual um dragster. Assim, ó. Ou então, você está usando de repente um Air Jordan. E aí a moto fica mais desgovernada, ela não fica muito gostosa. E você se sente um pouco duvidoso lá em cima e com vontade de desistir e descer do veículo. Não faça isso. Às vezes é só uma calibragem. Então, você tem que usar a calibragem traseira menor que na dianteira. Beleza? Por causa disso que eu estou falando para você. Você chegou agora? Volta um pouquinho o vídeo que você vai entender o que eu falei. Já sabemos que aqui pega mais libra, tá? Aqui é a traseira, aqui é a dianteira. Muito bem. Você está indo bem e tal. Isso aqui até se está suando. Está quente aqui. A traseira está fechada. O que você vai fazer, filho? Na Lander, vou te dar um exemplo. Eu estou usando o Sport Dermon na Lander. A medida é 110,70, 130,70, que é a mesma da Lander X. Como que eu uso lá? Eu uso 29 na dianteira, 27 na traseira. Às vezes, quando está muito frio, eu uso 29,29. Quando está muito calor, eu uso 28,26. Vario nessa proporção assim, mas o ponto máximo é 29 e o ponto mínimo na dianteira que eu uso é 26, tá? A traseira, eu saio do 29 e chego até 25. É isso. Quando eu andava em cartódromo, eu trabalhava com ele um pouco mais baixo. Eu saia com 27 na dianteira e saia com 24 na traseira. Depois eu comecei a equilibrar 27, 25, ficou gostoso. E assim vai. Então assim, trabalha 29,29 é o máximo que você chega lá. E disso você vai trabalhando a traseira, vai descendo, entendeu? Vai até uns 25, tá? Sente você, você põe a libra e sente a moto como vai reagindo. Vai chegar um ponto que vai ficar interessante. Por quê? Porque eu vou te explicar o que você vai sentir. Calma, fica tranquilo. A gente vai longe hoje. Você está com pressa, filho? É? Então liga. Marca para uma estável, sei lá. Faz alguma coisa, fica aí. Quando eu usava a 675 na rua, que eu usava lá o Supercorsa, você pode usar... Ah, mas eu uso o X, tá? A especificação é parecida com o Supercorsa? Ah, é. Então logo você pode usar parecido. Ah, a carcaça é um pouco mais dura. Tá bom. Então às vezes faz uma libra a mais, faz uma libra a menos. Experimenta. Entendeu? O que você tem que fazer é não ficar numa regra. Assim, assim. Aqui, aqui. Aí, 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 aí. Entendeu? Porque senão, fodeu. Se você ficar só no seu e não abrir a cabeça, esparecer com informações que sejam de pessoas expressivas e significativas na sua vida, você vai parar no tempo, irmão. E não é bom pra você parar no tempo, sabe? Então, o que eu fazia? Eu ia pro rolê, vovó, Morungaba's Cup Racing Team? Ou eu ia pra Aisley of Joanópolis? Eu usava, geralmente, era 32, 29 a dianteira, tá? Se eu usasse 30, por exemplo, se tá muito quente, muito calor, era 29 na dianteira, 27 na traseira. Ah, tá mais ou menos, tá meio frio. 32, 30. 32, 29. Já cheguei a usar 32, 28. Já cheguei a usar 31, 28. 31, 26. Então, essa é a variável. Então, quando você estiver em Moto Speed, naked, que usa um pneu mais racing, assim, que é um composto mais macio, você trabalha, no máximo, até 32 na dianteira, e na traseira você trabalha no mínimo de 26, entendeu? E chega até 32. O que você pode fazer, no máximo, é deixar as duas igualadas, 32, 32. Por exemplo, na chuva, você deixa 32, 32. Deixa as duas libras iguais, assim, sabe? Porque na chuva é melhor o pneu mais cheio. Tem esse parâmetro aí pra você, tá bom? Então, eu já falei os parâmetros que eu usava, agora vai você sentir e ver como você fica mais confortável do que eu vou te explicar agora. Por quê? Porque dentro desse universo todo que eu tô te falando, tem que pneu você tá usando, que suspensão, como é que tá a sua suspensão, como é que você pilota. Então, assim, você entende que o globo é muito gigantesco? E não dá pra ser muito específico, porque cada caso é um caso, cada um dirige de uma forma, cada um faz de um jeito, não sei o quê. Mas, no geral, se eu te der uma luz, pumba, ó, sai do 32, 26, sai do 32, 28, e aí vai fazendo essa escala, desde que você fique igual, não fique mais baixa adianteira e mais alta traseira, você consegue ter um norte e seguir uma referência, entendeu? Então, eu acho que a ideia do vídeo é você ter uma referência do que você vai fazer, tá? Pneu que é composto mais duro, é mais difícil. Por quê? Porque ele não tem tanta deformação que ele tem um speed. Não, um pneu, não é speed, desculpa, um pneu racing. Então, ele não deforma tanto como um pneu racing, que a borracha é mais macia, etc e tal, apesar de ter, às vezes, ter pneus que não é, não é, é mais touring e tem dois compostos, entende? Às vezes, um pneu racing, ele pega mais libra que um pneu que é touring, do jeito que você vai dirigir, você vai fazer, sim, então, eu só tô te dando um, uma, de onde você sai, tá certo? Na verdade, assim, o pneu, muitas vezes, bem calibradinho, ou um pneu bom, ele conserta uma suspensão podre, uma suspensão porca. Como assim conserta? Eu duvido que todo mundo fez o sag da suspensão. Eu duvido que todo mundo tenha um acerto fino da suspensão. Geralmente, todo mundo faz o quê? Porque eu fiz isso. Peguei a moto, eu nunca me preocupei até chegar na pista de suspensão. Eu ia dar, botava a bunda em cima, andava, tal, não sei, não sei o que lá, e meu lindo, luxo, não sabia que, de repente, um clique ali e tal, não sei o que. Fui aprendendo a pista, né? Então, assim, muitos não fazem um acerto. E, às vezes, um bom pneu e uma calibragem interessante faz com que a moto fique mais confortável. Claro que, agora, com mais informações, né, tem, né, tal, não sei o que, de repente, você já fez uma certa suspensão, tá boa. Então, o que você sente quando um pneu está muito cheio? Os prós, eu já falei no começo do vídeo, de um pneu cheio. Só que tem um porém. Um pneu cheio, o que acontece? Na dianteira. Na dianteira, quando você frena a moto, o pneu precisa deformar pra parar a moto. Porque se ele não deforma, ele arrasta. Então, a moto, ela acaba precisando de mais espaço pra parar. Ou você acaba sentindo a moto espalhar um pouco mais. E, dependendo da libra que você está usando, ele fica tão duro, que todas as imperfeições que tem no asfalto, ele passa pra você na hora. Tipo, tem um desnível, tem um buraco, né, isso aqui, ele pum lá embaixo, pum aqui em cima. Você já pum, sabe? Você sente, pô, você dá aquela frenada que nem era tão assim, e a suspensão já tá assim, ó. É pneu cheio, entendeu? Então, o pneu cheio, ele te dá essas sensações estranhas. A frente fica leve, né? Ela fica leve. Ela fica, é, ela, ela não copia nada lá embaixo. Ela vai quicando em tudo, entendeu? Ela arrasta pra frenar nem nada. Um pneu muito muxo, tô falando de dianteira, um pneu muito muxo, o que que ele faz? Ele dobra pra frenar? Dobra, ele, 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 ele deforma, deforma, tal. Então, ele, em menos espaço, breca mais a moto. Pô, legal. Se ele tiver muito muxo, o que que a moto fica? Ela fica pesada pra vir, pra mudar de trajetória e tal. Ela senta. O que que acontece também? Se tiver muito muxo, o pneu dobra. E quando ele dobra, ela faz assim, ó, pum. Na hora que você virou, vai entrar, ela, ela, ele dobra, ele quica. E você vai pro chão, ela sai, vai embora, entendeu? Eu tive um treino, que eu tava com a meia sete cinco, a minha válvula deu, deu um pau. Começou a esvaziar, eu tava com quinze livros do pneu quando eu cheguei no boxe, eu entrava na cura, ela fazia assim, ó. Meu, ela saia, eu perdi a frente. Quase me matei no bico de pato, em Interlagos. Então, assim, além dela ficar dura, você percebe, ela, o pneu dobra e te derruba. Então, você entende que, tipo, nem muito muxo e nem muito cheio, ela tem que tá no meu termo, pra moto trabalhar bacana. Porque se, se você tiver com a suspensão mais ou menos e o pneu não tá legal lá embaixo, meu, você vai se sentir estranho, entendeu? Às vezes você tá achando que, ah, puta, o pneu não tá legal, tá cheirando pra caramba. Pneu cheio. Na traseira, o que que acontece quando o pneu tá muito cheio, filho? Certinho, ela esparrama, escorrega. Quando você acelera, quando você entra numa curva, o que que a moto precisa fazer? Você já viu algumas fotos de pilotos, minhas fotos, não sei o que. Você viu o pneu deformado lá? Ele meio dobrado, assim, ele tá deformado. Então, precisa fazer aquilo pra copiar o asfalto. Ele tem essa necessidade, principalmente na traseira, que é onde tá a tração, tá tudo. Se você deixa um pneu cheio, a hora que você dá a mão, meu, ele escorrega, vai embora, entendeu? Quica, você vai freando a moto, ela quica assim, vai, às vezes ela fica burba, entendeu? Você não tem, você sente a moto, parece que você tá com sabão, né? O pneu tá muito cheio, então tem que murchar um pouquinho. Um pneu muito murcho, também influi na dianteira. Se tá muito murcho, ela senta bastante. Quando ela senta, ela fica até meio que molenga e a frente também começa a chimar. Às vezes também você tá achando que teu pneu tá ruim na frente, você vai lá, ô, mas tá calibragem boa. É o traseiro que tá muito murcho, entendeu? Então precisa dar uma regular no traseiro. Esse casamento com a moto, isso aí, que é o que eu falo, que às vezes a galera não entende, até que eu tô voltando a outro assunto, que é você saber sua moto, as reações dela. Isso aí não é uma semana andando, é você tendo um filho. Isso aí é um tempo com a motocicleta, entende? E é essas coisas que eu falo assim, até onde você tá preparado pra encarar sua motocicleta? Entendeu? Quando eu falo uma coisa ou outra, que a galera não entende, que acha que é botar a bunda, ai, eu meti o joelho no chão, tô sabendo tudo. Tá sabendo nada. Cada vez que eu vou pra pista, putz, é isso? Nossa, é aquilo? Tô falando? Não, não tô brincando. Vai lá no box, vê quantas vezes eu quebro a cabeça com os caras pra acertar uma coisinha, fazendo isso aqui. Vai filho, vai brincando que é facinho, viu? É nenê. É, 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 ai. Essa questão de você saber, então o pneu, ele precisa deformar pra copiar. Se tiver muito muxo, ele vai, ela vai dobrar, ela vai sair, vai refletir na frente, ela vai ficar meio boba, entendeu? Então, ela precisa tá legal pra poder copiar legal o asfalto, ela poder dar aquela torcidinha aí e ir embora, entendeu? Se você deixa as libras muito estranhas, o quadro fica estranho, a moto torce. Então, é uma série de sensações que às vezes uma libra errada no pneu pode te influenciar aí, até te levar pro chão. E é isso aí. Então assim, é trabalhar no meio termo. Nem muito muxo e nem muito cheio. Só que você tem que saber que a traseira, ela deve tá mais muxa que a dianteira, tá bom? Então, quando você tá numa pegada mais agressiva, quando você tá se explorando mais, você já tá testando mais alguma coisinha, seja na estrada ou na pista, então você tem que saber isso, tá? Então, a questão do manual é interessante pra caramba, está certo, não está errado, desde que seja um uso normal, é um uso universal, ele não tá falando, se ele não sabe se você é pró, se você não é, ele faz uma análise geral e te entrega um resultado. Quando você fica mais legalzinho, aí você pode fazer isso que eu tô te falando, que é bem bacana, tá? Durval jamais vai querer seu mal, tá? Não rimou tanto, mas ficou legal. E agora rimou, você vê? É, você entende? É um negócio meio que estranho. Isso é só uma ajuda, não é regra. Então, você não precisa falar amém no que eu tô te falando, mas se você tem uma credibilidade comigo e confia, e você acredita na minha pessoa, você pode usar, tá? Um beijo em vossas vidas, na nossa alma, no seu coração. Fica com Deus, ou se você não acredita em nada, fica com nada, mas é importante em Chico WeTrust, tá certo? Um beijo.